Fala aí galerinha do Splash Brasil, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Danilo Gamer aqui. Vamos continuar com o Detonado de Half-Life 2, tá ok? Vídeo número 19. Serada galera que esse vai ser o maior vídeo do canal? Porra cara, tu é um bosta hein, véi. Tá, mano? Tá, pronto. Vambora. Por onde cara? Oxe, eu sei que o caminho é por aqui. Dá até raiva. Caralho, eu não posso ficar longe de você que você fica... É, come on! Pronto. Meu status de proteção civil ainda me dá limita de segurança. Você ouviu um cat só agora? Essa maldita coisa me hauntou. Nossa vida, muito bom isso. Beleza. Vamos aí, galera, vamos aí. Ganada. Pô, a minha vida, véi. Caralho. Caralho, isso foi muito bom. Vamos aí, vamos aí. Tem uma porção de coisas pra fazer ainda, galera. Tá, véi. Bom, galera, aqui nós estamos nas retas pré-finais, tá? Tá, então. Tô esperando se abrir aqui. Tá. Aff, leque. Nossa. Vamos descer, rapaz. Descendo com alegria, rapaz. Opa. Ai, meu Deus. Beleza. Me esqueci disso. Isso aqui desintegra a pessoa. Ai, quase que eu virei. Porra. Tá. Cheguei até aqui. Assim. Então, vamos lá. Tá, a vida tá cheia, não sei o que eu tô tentando pegar aqui. Vamos respirar e vamos. Beleza, vamos chegar até aqui e vambora. Ah, tô encontrando. Ai que lag, caralho, bugou tudo agora. Ai desbugou. Não tem nada aqui, velho. Sai do meu caminho. Sai! Boa! Tá, deixa eu achar a parada aqui. Consegui. Nossa galera, eu demorei tanto só pra achar aquilo ali, velho, uma outra vez. Que só pela misericórdia, cara, na moral. Começou. Granadas, cara. Sai do meu caminho, filha da puta. Tá. Deixa eu só lembrar o que eu tenho que fazer aqui. É, é verdade, tá com uma granada ali. Ah, tá funcionando ainda. Aí já. Vídeo. Sai pra mim! Não cara, aqui é 12. Cara, eu fico tanto me confundindo aqui com essas porcaria, que dá até raiva de tanta arma que tem no jogo. Puta que pariu. E a galera! Estão livres. Tá, deixa eu pegar as granadas. Cuidado! Puta, acabou minhas granadas, cara. E agora? Vou falar uma coisa também, é que aqueles bichos lá já eram, tá galera? Tá, abre e porra. Pegar aqui. Porra! Faltam dois daquele negócio lá, galera. Bom, como eu tô sem granada, né? Puta que pariu, essa aqui é a pior parte, velho. Mas eu vou deixar pra depois, vou pegar aquele ali primeiro. Vamos lá. Puta, essa parte também é chata. Vou esperar os carinha vim. Entra! Vai ficar todo mundo preso aqui dentro. Ah, falei! Aquela merda, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Beleza. Nossa, se esbogue, velho. Vem cá, velho. Eu estou ouvindo. Pega esse kit med. Pega esse med. Tem ninguém aqui? Só vem um aqui. Mano, esses caras ficam andando, velho. Olha lá, tá ali. Ah, tá. Eles vão abrir aqui. Ó, vamos assistir aqui. Vou colocar uma máquina ali. Estou prontinho, velho. Tenho set... oito balas. Beleza. Beleza. Fica aqui comigo no cantinho, velho. Mano, eu tô sem granada, esses caras tão... Aí, apareceu. Aí. Agora eu tenho granada, sai do caminho, porra. Sai, velho. Porra. Vambora daqui. Já foi, falta o último, galera. O último. Não era por aqui não, que eu tinha visto o caminho. Foi por aqui. Isso que é o pior, velho, na moral. Aqui. Pega aqui. Beleza. Vamos aí, então, galera. Eu não posso deixar com que essas paradas encostem mim, que senão eu morro na hora, tá? Só isso, porque eu tenho que avisar pra vocês. Cagada, hein, velho. Na moral, vamos aí. Deixa eu só pegar aqui, já. Vem, 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 vem. Beleza. Agora vem a pior parte de todas, né? Na real. Que é subir, escalar essas paradas aqui, mas beleza. Tem que ser muito. Ó, 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 ó. Consegui. Cagada, hein, velho. Beleza. Fui pro lado errado, mas beleza. Tá, beleza. Consegui. Desliguei. Já era. Mano, isso aqui é o capeta, velho. Na moral, primeira vez que eu joguei isso aqui eu morri muitas vezes. Dei sorte que agora eu morri só uma, né? O último. Beleza, galera. Galera. Agora tem que achar a escada pro telhado, né? Tem essa. Puta que pariu, velho. Tá. Esses caras aí, eu vou procurar a escada sozinho. Vamos procurar essa escada, miserável. Vamos por aqui. Procurar em todos os cantos. Mata. Carrega logo isso aí, porra. Beleza. Vamos aí, galera. Não, que eu dei a volta, velho. Bando de nuvens, cara. Morre. Matei, pronto. Deixa eu ver se não é aqui a escada. Vamos ver. Não é aqui, não. Sei lá, parece que é que foi onde a gente entrou. Ai, caralho. Ah, fodeu. Tá. Tá. Beleza, galera. O vídeo pra mim já tá com quase 20 minutos. Eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Que a gente vai continuar no próximo vídeo. Espero realmente que tenham gostado. Se inscrevam no canal se não são inscritos. Avaliem, comentem, dê aquele like se gostaram. E também adicionem o vídeo nos favoritos, tá? Ok? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E... Valeu!